O nome da música é Águas de Amores. É o videoclipe que o Chiquinho França preparou, musicou essa composição, que tem a participação do presidente da Academia Poética Brasileira, jornalista Mário Lincoln. E essa joia de videoclipe é o que você confere a partir de agora no ar. Cheio de anjos e queripis, águas de saudades, lembranças da mocidade, tocantes. E quando eu voltar, vou procurar, o rio me lembra dela, sereia de beleza fina. Quero voltar ao rio e lembrar dos olhos dela, feitos sertins. O rio me lembra dela, tocantes, tocantes. Rosto de menina, alma de mulher. Quero voltar ao rio e lembrar dos olhos dela, feitos sertins. O rio me lembra dela, tocantes, tocantes. Quero voltar ao rio e lembrar dos olhos dela, feitos sertins. Quero voltar ao rio e lembrar dos olhos dela, feitos sertins. O Rio me lembra dela, Alcantins Ela sempre foi feliz Em nossa cidade, Imperatriz